Salve, salve, galera! Este é o canal SimVício e hoje é dia de corrida de pets, galera! E eu estou aqui com os meus melhores amigos e seus pets para a gente descobrir o cachorro de quem é mais rápido, galera! Eu estou aqui com o meu parceirão, o melhor amigo, o Twink, deixa eu mostrar para você aqui. E o pet dele, galera, que esse aqui é o favorito para ganhar essa competição, que é o Loki, galera. Ele é tipo um lobo, só que ele é muito rápido, né? Então vamos ficar de olho nele, que ele é o favorito. Estamos aqui também com o Hiroshi, meu amigo nerd, né? E ele está aqui com o Hachi, galera, que é o segundo favorito para ganhar essa competição. O Hachi também é muito rápido. Estamos aqui também com o Billy, galera. O Billy é aquele meu amigo que gosta de fazer aquelas brincadeiras, sabe? Aquele amigo divertido, é o Billy. E ele está aqui com o Hércules, galera. O Hércules, ele é o menos favorito a ganhar, porque ele é um cachorro grande e pesado. Mas quem sabe ele pode surpreender, né, galera? E eu, galera, vou competir com o Bruce, galera, que é o meu pitbull, porque o Bruce apareceu poucas vezes, né? Então eu resolvi trazê-lo para este vídeo, beleza? Então está aqui, ó, todos os meus melhores amigos. O Twink, meu parceirão. O Hiroshi, que é meu amigo nerd. E o Billy, que é meu amigo brincalhão, beleza? E temos também torcida, galera, torcida e as irmãs dele, ó. Aqui está a Kazumi, que é a irmã do Hiroshi. Aqui umas amigas, ó. Está vendo? Aqui são amigas. Amigas aí. Aqui temos aqui a irmã do Billy, ó. A Raven. Ela é a irmã do Billy. A irmã do Twink, que você já conhece, que é a Chandeli. E mais uma amiga da galera aí, ó. Beleza, galera? Então, já deixa seu like aí no vídeo. E se ainda não é inscrito, já se inscreve aí no canal. Beleza, galera? Esse vai ser um desafio melhor de três, beleza? Eu optei em fazer uma pista reta, galera. Porque quando eu fiz pista com curva, quando eu fiz o desafio dos bebês, vocês reclamaram que o bebê que fazia a curva andava mais do que os outros. Isso não é verdade, mas enfim. Para evitar esse tipo de coisa, eu resolvi fazer essa pista reta. Mas se eu for fazer outras competições, eu faço pistas curvas, beleza? É importante eu falar mais uma coisa, galera. Todos os pets... Todos os pets têm o traço ativo, viu, galera? Todos esses quatro aqui têm o traço ativo para ser justo. Porque senão um cachorro com o traço ativo ganharia de um que não tem o traço, por exemplo, beleza? Então todos estão aqui com o traço ativo. E o primeiro cachorro que atravessar aqui para a parte branca ganha, ó. Passou o focinho, passou qualquer parte, entrou aqui na parte branca, pisou na parte branca, ganhou, beleza? Uma melhor de três aí para não ter dúvidas. Os cachorrinhos já estão aqui preparados. E a galera já está muito animada para descobrir qual é o cachorro mais rápido, galera. Já vai deixando sua torcida aí nos comentários, beleza? E bora começar aí a corrida de cachorros. Então agora, cada sim vai chamar o seu cachorro. E vamos ver quem vai chegar primeiro lá na frente. Três, dois, um, partiu! Olha, o Bruce já ficou para trás. Ê, Bruce! Nossa, meu pitbull já moscou ali, galera. Essa ele não ganha, não. Olha o Hatch ali na frente, galera. O japonêsinho e o Loki. Nossa, o cachorro que eu achei que não ia ganhar, ó. É o que está mais na frente. Vamos ficar de olho aqui, galera. Preparar para pausar. Deixa eu pausar antes que eu já perdi o foco da câmera aqui, ó. Vamos colocar aqui a câmera para a gente ver quem vai chegar primeiro, né? Nós temos que ficar de olho. Vamos lá. Olha, 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 olha. Pausou. Opa! Olha aí, galera. Para não ter dúvida, ó. Olha o Hatch lá, galera. O Hatch já atravessou lá, ó. Praticamente ele está dentro, ó. Olha a linha no chão. Beleza, temos o vencedor aqui da primeira bateria. Olha aqui, ó. O Hatch já está todo dentro. Já pisou lá, ó. Os outros ainda não pisaram. Olha o Bruce. Meu pitbull, acho que hoje ele estava cansado, viu? Vamos ver se na segunda vez ele melhora, né, galera? Então está aí o primeiro vencedor. Foi o Hatch. Bora ir para a segunda etapa. Prontinho, galera. Vamos para a segunda corrida. Lembrando que é uma melhor de três. Então, se o Hatch vencer essa, já acabou. Ele já é o campeão, né? Porque ele já ganhou a primeira. Vamos ver se o Bruce reage dessa vez, né, galera? Então, três, dois, um. Partiu. Olha. Ó, o Bruce está um pouquinho... Ó, Bruce, será que você ganha, hein? Vou dar uma afastada aqui para a gente poder ver o que está chegando aí na pista para pausar. Olha lá o Bruce está... Nossa, o Hatch vai ganhar de novo. Pera, vamos preparar para pausar. Opa, está chegando. Já vou pausando um pouco aqui, galera, porque senão a gente perde. Temos que ser justos. Vou deixar bem aqui na linha para a gente ver. Vamos lá. Aí, pausou. Nossa senhora, está... Acho que o Hatch vai ganhar de novo, galera. De novo. Nossa, olha aí, galera. O Hatch ganhou. Dá para ver o focinho dele aqui na linha, ó. Ou empatou, galera, com o cachorro do... Com o Hércules. O cachorro do Billy. Bom, galera, peraí que eu vou rever a gravação aqui e já falo quem ganhou. Ok, galera. Como vocês podem ver aí na imagem, não dá para ter certeza absoluta se quem ganhou foi o Hatch ou o Hércules, galera. Então, para sermos justos aí, vamos fazer uma melhor de dois entre o Hatch e o Hércules, beleza, galera? Então, é uma melhor de dois. Se o Hatch ganhar já a primeira, ele já é o campeão, porque ele já tem uma vitória. Vocês se lembram, né? A primeira vitória foi dele. E se o Hércules ganhar, aí vai ter que ter mais uma corrida para o desempate. Beleza, galera? Prontinho. O Hatch e o Hércules já estão aqui preparados. E quem diria, hein, galera? O Hércules, que eu falei que era o menos favorito, chegou na final, hein? Então, bora ver nessa melhor de dois quem é o mais rápido. 3, 2, 1, bora! Vamos ver como que está aí, ó. Aparentemente, eles estão empatados. Pouca diferença. Preparar para pausar quando eles estiverem chegando na linha de chegada aqui, ó. Opa! Pausar aqui para a gente poder ver direitinho, galera. Olha o esforço. Vamos lá. Vamos alinhar aqui a câmera para não ter dúvidas. E aí está, galera, ó. O Hércules ganhou, galera. Olha para vocês verem. Ele está muito na frente. Olha a diferença de focinho, ó. Ele está muito na frente, ó. Então, o Hércules ganhou essa primeira da melhor de dois. Então, agora vamos para a grande final, né, galera? Bora lá para a grande final. Ok, galera. Então, vamos para a grande final. 3, 2, 1, partiu. Ó, o Hatch deu uma leve... Saiu bem, mas já empatou de novo ali, ó. Vamos ver, vamos ver. Vamos esperar eles chegarem lá na... Vamos ver quem chega primeiro, hein. Parece que o Hércules está um pouquinho na frente. Opa! Pausei aqui, galera. Bem na hora. É, galera, e temos um empate aqui, hein. Olha, focinho a focinho, hein, galera. Realmente, focinho a focinho, ó. Não tem dúvidas, ó. Temos um empate claro aqui, galera, ó. Parece que não temos um vencedor, galera. Temos é um empate. A competição ficou empatada. Então, é isso, galera. Tivemos um empate entre o Hatch e o Hércules, galera. Que foram os verdadeiros campeões aí da primeira disputa aí, da primeira corrida de cachorros aí do canal Sem Bício. Eu achava que o Hércules nem ia chegar na final e ele chegou na final e ainda empatou, né, com o segundo favorito, que era o Hatch. Como eu disse, o favorito, na verdade, era o cachorro do Twinkie, o Loki, porque ele é muito rápido. Mas hoje o Loki bobeou, né, deu uma bobeadinha ali e acabou que não chegou nem nas finais. Mas se vocês querem ver mais competições desse tipo, galera, já comenta aí e deixa muito like neste vídeo, beleza? Eu até gostei que terminou o empate, que assim nós não temos um campeão definido, beleza? Então o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa o like. Se ainda não é inscrito, já se inscreve aí no canal. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. E até a próxima. E até a próxima.